Me escuta, George. Você tem um soco que eu nunca vi. Em cada batalha, o maior inimigo que combatemos está aqui. Você vive a vida toda de um jeito. Paz, Celestial. Obrigada por este alimento. Devia mudar o sobrenome de Forman pra Pobreman. Machucando. O Fraser está no chão! Qual é o meu nome agora, idiota? George Forman é o novo campeão mundial. De onde vem essa raiva tua? Eu não tenho raiva nenhuma. Isso se torna tudo que você sabe. Vamos agradecer a Deus pela comida. Eu comprei a comida, mãe. Ele não é o novo campeão. Ele é o novo patetão. A gente vai se bater porque o nosso santo não bate. Forman, vai ao chão! Quem disse isso? Ninguém disse nada, George. George! 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 Calma, calma, calma. Seu coração parou. A gente achou que tinha morrido. Eu morri. Eu parei. Eu não vou mais lutar boxe. Tem ideia do que está abandonando? Eu quero espalhar a palavra de Deus. O que eu vi. O que está achando de ser pastor? É difícil. Mais difícil que levar um soco na cara? Às vezes, a sensação é a mesma. Oi, rapazes. Entrem. Fiquem à vontade. Estão falando que não pagamos a conta de luz. Sério? Só tem duas coisas que eu sei fazer na vida. Lutar boxe e pregar. Mas pregar não paga nossas contas. Você me tornou alguém um dia, Doc. Pode fazer isso de novo. É o meu destino vencer o cinturão dos pesos pesados de novo. A última vez que eles me viram, eu parecia o super-homem. E agora parece o boneco da Michelin. Não é concurso de beleza. Quando a vida dá uma segunda chance... Michael Moore tem 26 anos e é implacável. Como vai derrotar esse homem? Não passa por si mesmo. Forring é considerado um velho nesse esporte de jovens. Passa por todos aqueles que amam. É agora ou nunca. Sr. Forring, aquele acordo do grill estranho que você fechou está começando a render uns cheques consideráveis. Sério? Só estou surpreso que escolheram um velho gordo que nem eu para vender um grill que ajuda as pessoas a emagrecerem. E aí